Eu tô sendo de WinRate, tomei banho 7 dias por racismo, né, o banho por racismo diminuiu agora, 7 dias. Um dos motivos do Bala ter saído da Suprema Corte foi esse aí, mano. Ele não concordou com isso aí e meteu o pé. Literalmente parado atrás da porta. Não, tá literalmente parado atrás da porta ainda. Na esquerda, na esquerda. Boa. Não deu na base. Porra, né? Não ainda? E tem um pra base do fundo A. E tem um pra base do fundo A. Correto. Os dois, literalmente, né. Boa. É que, tipo, se fosse 60%, até recomendava um que eu usei muito, mano, que é o da Husky. O da Husky não dava nada pro teclado. É que eu edito aí o porra todo, eu faço live. Não vale a pena. Só se eu tivesse dois teclados, um pra jogar, um pra pôr, eu tinha que ser, sei lá, o lao de coringa. Não, mas aí se eu fosse também, eu ia ter editor, aí não faz sentido, não. É. Tá vendo? Tá multitarefa, né? É, eu quero multitarefa, eu faço tudo. É, exatamente. Multitarefa não consegue. Não importa muito, não. Virou TV, você tá jogando no monitor, você tá virando TV. V faz... Até porque ele vai de acordo com o negócio do jogo, mas não dá ghost, não dá nada. Roda misericórdia. Ele colou uma cobrinha lá no monitor dele. Ou eu que tô muito ignorante. E é uma companhia de risco faz tempo. Varanda, varanda, varanda. 70. 2 aranda, 2 aranda. Seu quadro tá aqui, hein. Não tá varanda recuada. Tá bom, B1. Um fundo A ainda. Base. A de... Eu me mate, eu acho. Boa. Tem dois... Tinha... Abriu. Caralho, esse... Pô, esse monitor aí não tá, é bom esse, tem, então. Passou alguém, acende? Uhum, 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 uhum. O que você vai ensinar? Ah, cara, o cara tá conspirado na esquerda da porta. O cara não está na esquerda da porta. Tem tudo isso aí, mas agora monitor? Monitor. Razer Raptor. Tem mesmo. Vai ter doado. Vai até 125 Hz. Agora pode, agora pode. Bom, tô metendo, óbvio. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso, tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal. O link tá aí na descrição. Se a thumb é boa, então deixa o like. Cara, eu nem lembro o que thumb eu botei, viado. Vocês são tanto de sa thumb, mas nem sei o que thumb que é. Deve ser a Fox. A thumb que eu mais tenho da Fox. Eu já matei dois já. O C4 está ótimo pra variar. Então, R1, tomar ganha no pé. O C4 está ótimo pra variar. Queria ser membro sem pagar. Como faz? Caralho, quando eu tava fazendo um live de manhã, não era assim não, cara. Dificuldade do caralho. Mano cu, só nego imbecil. Matei o que passou já. Não, matou não. Bem em cima. Isso, cara. O time tá parado, velho. Passa mei. Passa mei. Passa mei. O que é isso? Pão? 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 Peguei já. Mário 2. Fato em base, boa. Fire in the hall! Não tem a menina na base. Tem fundo. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. O cara tá mandando um som aqui. Tô ouvindo. Vai ser essa porra aí, velho. Fire in the hall! Fire in the hall! Files de ponte. Files de ponte. Eu vou ver... Não! É um... Tipo... Passa na cabeça de 60, velho. Isso é interessante. Neste für 1, velho! Com todo o meu amor, todo o meu carinho. Faz a 1. Faz a 1, Doc. Cara, o moleque não tá na base não, cara. Tem uma boa base ainda. Não sei o que é. Olha o lugar dele. Eu não sei o que é. Ponte. Esse cara tá grudando muito, velho. Ele tá falando, ele não tá normal. Mas não dentro do bomb já. Nossa, tá aí ou não é? Cadê GG? Eu sou a vitor. Eu sou a vitor. Eu sou a vitor. Você não fez nada. Isso foi o que eu fiz. Nossa, vai dar um bala. Vai, vai, vai. Fira, vai. Tem, olha só. A gente vai dar uma blusa. Ai, 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 contra, gente. Contra, gente. Contra, gente. O 90 morreu já. Daí o que tu. Boa noite, tio.